Olá amigos e amigas de Caxias, é com muito entusiasmo que convido a cada um de vocês a conhecerem as ideias e projetos que eu tenho. Eu sou Júlio Massilva, candidato a vereador de Caxias, com o número 4789. Como você sabe, eu sou jornalista, sou mestre em comunicação e, acima de tudo, um caxiense apaixonado por nossa cidade. Minha trajetória sempre foi pautada pela transparência, honestidade e muito trabalho. E é exatamente isso que estou levando para a Câmara Municipal de Caxias, com o seu apoio, é claro. Junto com você, caxiense, quero sempre buscar algo novo, novas conquistas, para que sejamos visionários. Com a força da educação, vamos transformar muitas vidas. Meu compromisso é lutar pela efetivação das políticas públicas que garantam uma educação de qualidade para as nossas crianças e jovens. Entendo que só através de uma base educacional forte é que poderemos construir um futuro que o caxiense merece. Mas eu não paro por aqui. Assim como você, eu também sonho alto e quero que Caxias sonhe junto comigo. Entre os meus projetos estão a proposta de construção de um teatro municipal para a cidade de Caxias, um espaço que será um verdadeiro palco para a nossa cultura, nossa arte e também para todos os talentos que Caxias tem a florescer. Vamos criar também um orçamento participativo municipal, onde os caxienses possam decidir as prioridades e para onde vão os recursos. Isso vai aproximar ainda mais as pessoas das decisões da política. Vamos construir também um centro de capacitação de profissionais da educação, para que possamos avançar ainda mais na melhoria do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. E capacitar os nossos profissionais é fundamental para atingirmos esta meta. Vamos apresentar também um projeto de criação do PA Municipal, um programa de aquisição de alimentos, onde a Prefeitura de Caxias compra os produtos da agricultura familiar de Caxias e isso incentiva a nossa agricultura como um todo, na zona rural. Vamos melhorar a acessibilidade do centro de Caxias, com a uniformização das calçadas, com calçadas padronizadas, melhorando o acesso à segurança e também a valorização imobiliária. Vamos criar também a Lei de Incentivo à Cultura, onde as empresas vão patrocinar os projetos culturais da cidade. E, em troca, as empresas não vão pagar os impostos para a Prefeitura de Caxias referente ao valor do patrocínio a cada projeto. Estes são alguns dos projetos que quero lutar junto com você lá na Câmara Municipal de Caxias. Eu acredito que investir na nossa cultura e no nosso povo é investir na nossa identidade. E nós, como caxienses, precisamos construir uma identidade forte. Você concorda? Agora eu pergunto a vocês. Quem é melhor para nos representar do que alguém que conhece as nossas raízes, valoriza a nossa história e nossa educação e tem projetos concretos para fazer com que a nossa cidade possa melhorar ainda mais? Eu sou Julimar Silva. Sou jornalista apaixonado pela cidade de Caxias com o número 4789 e estou pronto para trabalhar incansavelmente por cada um de nós, caxienses. Então, no dia 6 de outubro, faça a diferença com o seu voto. Eu costumo dizer que o voto tem uma consequência de quatro anos. Um voto correto, nós temos bons trabalhos durante quatro anos. Mas um voto errado são quatro anos de reclamações. Então, vote por Caxias, vote por você. 40-7-8-9, vote Julimar Silva, vereador de Caxias. E Gentil Neto, 11. Vamos juntos transformar Caxias em uma cidade que orgulha a todos nós. Caxias em uma cidade que orgulha a todos nós. Caxias em uma cidade que orgulha a todos nós. Caxias em uma cidade que orgulha a todos nós.